Depois de 15 dias sem novos vídeos no canal do Nerd Abugento, aqui estou eu de volta. Então eu passei esses 15 dias sem o meu computador, sem o Mac que queimou a placa de vídeo dele, aí entrou num recall da Apple, então demorou um pouquinho mais pra ficar pronto, mas não gastei um único real. Aliás, se você tiver um MacBook Pro de 2011 pra frente, dê uma procurada porque a Apple está trocando de graça, é um recall da Apple, ok? E eu peço um milhão de desculpas principalmente aos meus patrões, que se eles pagam pra ter novos vídeos no canal do Nerd Abugento, eu tenho que oferecer novos vídeos. Mas foi um probleminha técnico, já está corrigido, então eu agradeço também a todas as pessoas que acompanham o Nerd Abugento, que tiveram paciência nesses últimos 15 dias sem vídeos, e é isso. Então agora, depois de 15 dias estudando, aprendendo um monte de coisa, criando, gerando, aprendendo novos conteúdos pra poder oferecer pra vocês. Estamos de volta. Inscreva-se no canal do Nerd Abugento, siga o Castelzeira no Twitter, visite a fanpage do Nerd Abugento no Facebook e seja o meu patrão. Então é isso, voltamos à nossa programação normal, acompanhe os próximos vídeos do Nerd Abugento, e também veja os vídeos antigos, é legal, a gente tem um monte de view, tem um monte de coisa normal. Se você ainda não viu, acompanhe e me siga. Seja você também o Rabugento. Somos todos rabugentos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho